Fala galera, seja bem-vindo ao seu canal Garage 25, seu canal de manutenção automotiva. Pessoal, hoje enfim, o vídeo sobre os freios da Kombi, certo? Vamos mexer na parte 90% do freio dela. Parte da frente, parte de trás, pintura de tambor, pintura de pinça, sangria, troca de peças, tudo o que você quer saber sobre freios da Kombi. Esse é o vídeo, certo? Então venha comigo, acompanhe, se inscreva no canal, indique esse vídeo para os teus amigos, os amigos que tem Kombi e que tem algum problema no freio. Então esse vídeo vai ser para você tirar, sanar todas as suas dúvidas aí. Tenho certeza que alguma parte dele vai servir para você, certo? Então vamos deixar de papo e bora para o vídeo. Pessoal, enfim aí, conseguiu reunir as peças, né? Então vou mostrar para vocês uma a uma aqui, vou mostrar o código. Tem pessoas aí que pedem para mostrar o código das peças até para elas saberem o nome e o código das peças para elas poderem estar comprando também, certo? Então, como vocês viram lá, alguns caninhos da parte de trás do freio da Kombi lá quebrou na hora de tirar, certo? Na hora de soltar o flexível aqui, nessas partes aqui, de tanto pressionado eles quebraram, certo? Então na parte de trás da Kombi eu vou trocar os dois caninhos, um em cada roda, certo? Vou mostrar para vocês aqui o código, caso vocês queiram efetuar a compra, certo? Não está focando. Pessoal, não está aparecendo o nome aqui, então o nome é cano de freio, certo? Cano de freio, Fusca, Brasília, Variante, 34 milímetros, 340 milímetros, certo? E o código é RON9036, não vai focar, beleza pessoal? Então a gente comprou aqui dois caninhos de freio, a Kombi também estava precisando de três flexíveis, ela só estava com um flexível bom, certo? Porque era um flexível maior da parte de trás estava bom, os outros dois menores da frente estavam ruins. Então já estão aqui os três flexíveis, certo? Está aqui também o código para quem interessa, ó. Kombi a disco, 83, Brasília, certo? 37 milímetros, então esses aqui são os flexíveis da Kombi. A gente comprou também aqui um jogo de reparo do centralizador, do patinho, né? Por que a gente comprou esse aqui, pessoal? Se vocês notarem aqui, ó, olha o tamanho da mola, olha o tamanho do prendedor aqui, está vendo? E o que estava lá na Kombi eram esses aqui, pessoal, está vendo? Esses aqui geralmente são de Fusca, olha o tamanhinho, era o menor, está vendo? Era o menor comparado com esse aqui, ó, esse aqui é maior, está vendo? Então por isso a gente vai fazer a troca desse aqui por esse aqui e uma das rodas lá, certo? A gente comprou também dois pinos de pinça para segurar a aranha da pastilha da parte da frente, que tinha um que estava sem, então está aqui também para quem quiser, ó, o pino da pastilha, certo? Está aí o código, a gente comprou dois, um de reserva e um para sanar aquele que já estava lá, certo? Também lá na parte de trás do freio da Kombi, a gente comprou aí os reguladorzinhos, está vendo? Esse aqui é o da Kombi mesmo, ó, regulador de freio, certo? Está aí o código para quem quiser. Então os da Kombi eram esses daqui, certo? A roda que a gente vai colocar esses dois aqui eram uma roda que estavam esses dois aqui, está vendo? Esse aqui parecia até ser da Kombi, mas esse aqui parece que tem um outro, ó, ele já é menor aqui, está vendo? E essa parte aqui também, ó, já tem um ressalto ali maior, então estava trocado lá e não estava realmente funcionando aquele tambor. A gente vai trocar também e vai tirar e vai substituir para o reguladorzinho novo, que eu tenho certeza que vai dar outro sinal no freio lá, certo? E também nesse mesmo tambor que estava tudo errado, essas molas aqui, ó, essas duas molinhas estavam bem gastas já, certo? Já estavam, passou da hora de trocar, que são essas duas aqui, ó. Ó, para você ver a situação que elas estavam, ó, está vendo? Então a gente vai substituir para essas duas e já vai trocar isso aqui também, o que vem junto aí no kit de reparo, certo? E o kit de reparo aqui também, Kombi 82, Grugel, Carajás, Tocantins, esse aqui é o código para quem quiser comprar aí as molas do tambor, certo, pessoal? Compramos também os prendedores dos flexíveis, certo? Esses prendedores aqui, eles vão para prender o flexível aqui, ó. Tem a latinha lá, você coloca o flexível e coloca os prendedores, ó. Aí fica difícil de tirar, tá vendo? Os flexíveis não, os flexíveis trabalham travados lá e não ficam balançando e batendo em nenhum lugar da compra, certo? Então compramos os quatro aí para a gente fazer a troca lá. E para quem interessar, está aí, ó. Trava do flexível de freio, certo? Esse é o código. Compramos também os biquinhos, dá para a gente fazer a sangria, tá vendo? Tudo novinho, um deles está novo lá que eu já tinha trocado e a gente comprou mais três para substituir lá. Então está aí, ó, sangreador de freio. Esse é o código para quem precisar, certo, pessoal? E a principal peça que a gente comprou para fazer a troca lá é o nosso cilindro mestre, né, pessoal? Está aí, ó, cilindro mestre novinho que vai ser trocado lá. Também está aí o código para quem interessar, certo, pessoal? Por que a gente vai trocar o treinismo? Porque o nosso cilindro estava com um vazamento, né, e também estava apresentando alguns vários outros probleminhas lá. Estava muito feio, muita barro dentro. Eu digo barro porque é igual barro à espessura do fluido que estava dentro. Então já era mais do que na hora de ser trocado, certo? Pessoal, eu fiz um vídeo especial sobre o cilindro mestre. Quer saber como ele funciona, as informações, se faz manutenção ou se não faz manutenção? Eu vou deixar um link aqui em cima. Clica lá e veja também no canal como que funciona aí o cilindro mestre da Kombi. Um vídeo bem interessante, feito especialmente para vocês aí, certo, pessoal? Então, está aí, a gente conseguiu reunir. Essas aqui são algumas das peças, tem algumas outras ainda que estão lá que a gente só limpou. Agora a gente vai tirar as pinças, a gente já tirou, tirar as pinças, tirar os tambores e vamos bater uma tinta neles para ficar tudo zerado também, certo? Os tambores de freio são novinhos e as pinças estão em boa qualidade, só que tem que pintar para dar aí uma geral, para ficar bonitinho, para receber toda essa peça nova, certo? Então, vamos lá, vamos fazer a manutenção dos tambores, das pinças, vamos pintar, vamos deixar bonitinho e depois a gente vem e começa a fazer a montagem de tudo, certo? Então, agora a gente vai dar um trato nesses tambores aqui, pessoal. Note que os tambores estão novinhos, certo? Então, a gente vai quebrar eles na lixa. Esse adição está enferrujado aqui, foi trocado recentemente, as pistas dele também estão novinhas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar ele na lixa, vou passar aqui uma lixa, uma lixa de água sem, quebrar, tirar tudo esse ferrujado aqui na lixa, vamos passar um desengordurante nele e depois vamos pintar aí com spray, aquele spray de roda mesmo, pessoal, não tem problema, alta temperatura, certo? Então, a gente vai fazer isso nos dois cilindros de roda aqui, nos dois tambores de freio traseiro, desculpe. Então, a gente vai dar um trato neles agora e deixar eles novinhos, certo? Tchau, tchau. E aí, pessoal, já lixei, ó, pãozinho, tirei tudo aquele ferrujado, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou passar um líquido desolante aqui, pode ser um querosene, querosene eu acho que não, acho que tem gordura, pode ser um álcool, um tíner, alguma coisa, só para tirar a gordura, depois a gente vem e faz a pintura, certo? Então, vamos limpar e daqui a pouco já vamos pintar. Estão preparados para a pintura aqui, pessoal, né? Então, uma dica que eu dou para vocês aqui na hora da pintura, sempre você dê no mínimo duas de mãos, certo? Porque a primeira de mãos que você passar vai servir como fundo, certo? Pode ficar alguns aparecendo algumas marquinhas ainda. Então, a partir da segunda mão ela vai começar a tapar e dar aí a capa para a tinta que a gente chama, né? Vai começar a dar volume para a tinta, certo? Então, passe aí de duas, três de mãos aí eu acho que já está bom, certo? Então, a peça está quase secando aqui, a gente passou. Agora a gente vai começar a fazer a pintura. Então, a gente vai começar a pintura. Pessoal, agora vamos para as pinças, então. Já tirei as pinças aqui, lado esquerdo, lado direito, certo? Deixei separadinho cada par com par, certo? Queria mostrar para vocês aqui um detalhe, ó. Essa pinça, cada peça menor dela vai ter dois anelzinhos org, certo? Ele é um anelzinho org quadrado, não é aquele redondinho, certo? Esse anelzinho ele vai aqui, pessoal. Tá vendo, ó? Ele vai ter dois buraquinhos, duas passagens da primeira parte da pinça para a segunda parte, que é essa aqui. Para poder empurrar aqui o cilindro para poder dar o freio, certo? Então, o que acontece? Esses dois anelzinhos vão aqui, ó. Vai um aqui e o outro anelzinho vai aqui, ó. Certo? E depois ele é preso com quatro parafusos, dois de cada lado. E é bem apertado a pinça. Para quê? Para que esse anelzinho comprima ali, comprima aqui nessa parte aqui da outra pinça também, ó. Nesse buraquinho aqui, tá vendo? E o fluido não vaza. Se você for fazer a manutenção, deixar sem esse anelzinho, o fluido vai vazar por aqui e o teu carro não vai pegar freio, certo? Então, muito cuidado nesses anelzinhos org aqui, ó. Esses dois aqui estão fora. Saíram, né? Eu tirei para não perder. Esse aqui do lado esquerdo. E a do lado direito já estão aqui, ó. Tá vendo? Tá com anelzinho ali ainda, ó. Tá saindo um pouco de fluido, ó. Tá vendo? Então, essa parte aqui, essa parte que eu não vou jogar tinta, certo? Essas partes aqui eu não vou jogar tinta, porque é a parte que vai presa ali. Então, vou deixar ela virada para baixo aqui e vou pintar só essa parte aqui da pinça. Tranquilo? Só para dar uma preservada mesmo. Tranquilo, pessoal? Então, as pinças estão em bom estado de conservação. Não tem nada quebrado, nada rachado. Os cilindros estão inteiros. Já fiz a revizinha toda. Limpei as bordas ali, ó. Passa aí a sujeira. Esse aqui está um pouco quebradiço aqui, ó. Mas não interfere em nada. Ele vai empurrar normal o freio lá, certo? Então, agora eu vou jogar uma tintinha aqui. E vamos dar uma girada nessa parte aqui de pinças de freio agora. E vamos lá. Aí, pessoal. Pinsas finalizadas também, ó. Pinsas original da Volkswagen, ó. Já deu outra cara para a pinça, ó. Está vendo? Olha. Com zero, pessoal. Zero. Então, só esperar secar aí agora. Para depois a gente fazer aí a montagem. Então, aqui está, pessoal. Limpinha, né? Já bati uma tinta nele. Já secou bem, ó. Está vendo? Já coloquei aqui, identifiquei os lados direitos e os lados esquerdo. Para não confundir. Para não colocar a peça trocada. Certo? Os tambores também, ó. Ficaram joia. Novo. Só dar uma limpadinha dentro aqui, ó. Colocar no lugar. Certo? Os dois tambores. Aqui as pinças. Está ok? E aqui a válvula equalizadora. Certo? Pessoal, quer saber mais sobre essa válvula aqui, ó. A válvula equalizadora da Kombi. Muita gente não sabe que a Kombi tem essa válvulazinha aqui, ó. Certo? Uma válvulazinha aí muito importante. Não deixa de ser aí mais um cilindro, certo? Essa válvulazinha aqui, ela vai lá na parte de trás da Kombi, né. Ela recebe o fluido por aqui, ó. Por um caninho e distribui para as duas rodas através da... Faz a equalização e distribui para as duas rodas, certo? Então, ela recebe por um caninho de freio só e distribui aqui para os dois flexíveis da roda traseira. Aqui também tem uma mola aqui dentro, onde faz aí a equalização do fluido e manda certinho para as duas rodas, certo? Pessoal, eu tirei essa peça de lá. Estava muito sujo, estava muito ruim, estava muito tupito. Tem um vídeo muito interessante no canal só sobre essa peça aqui, pessoal, certo? Então, se você quer saber como funciona a válvula equalizadora da Kombi, a geral que eu dei nela, o que tem aqui dentro, Eu vou deixar o link aqui, ó. Vai lá e dê uma olhada que é um vídeo muito interessante só sobre a válvula equalizadora da Kombi, certo? Então, aqui está todas as principais peças, tambores. A gente já deu uma geral, já pintou. Agora é só fazer a montagem e colocar lá na Kombi, tá ok, pessoal? Então, agora a gente vai começar a fazer a manutenção e a parte aí de montagem e regulagem de todas essas peças aí. Pessoal, eu vou dividir esse vídeo em duas partes para ficar mais fácil o entendimento para vocês, certo? E para o vídeo também, consequentemente, não ficar muito longo, tá ok? Então, essa primeira parte a gente fez a desmontagem, certo? De todo o sistema e fez aí a manutenção de algumas peças. A gente desmontou o tambor, pintou, pintou as pinças, certo? Tiramos ali a válvula equalizadora, enfim. No segundo vídeo, a gente vai fazer a montagem de todas essas peças, certo? E vai vir com aquele ajuste fino, com aquele ajuste completo do freio, certo? Freio de estacionamento, freio de mão, que muita gente tem dúvida, certo? A gente vai regular tambor por tambor. A gente vai fazer a sangria de todo o sistema, desde o cilindro do mestre até as rodas ali. Vamos deixar o freio funcionando certinho. Então, é muito interessante para que você assista a segunda parte do vídeo. Não perca. Você assistiu a primeira, não perca. Não deixe de assistir a segunda parte para você não perder nada aí dessa... Dessa parte de freios aí da Kombi, certo? Pessoal, já deu o seu like? Vou dar um momentinho para você. Clica aí, vai. Dá essa ajudinha para nós. Deu? Obrigado, pessoal. O seu like é muito importante para nós, pessoal. Isso faz com que a plataforma jogue nossos vídeos para mais pessoas assistirem. E, consequentemente, mais pessoas assistindo, mais oportunidade a gente tem aí de mostrar o nosso trabalho, certo? Então, pessoal, você que já viu esse vídeo, não perca tempo. Já clica ali, já assiste a segunda parte que já está disponível para vocês aí. A segunda parte é muito interessante, pessoal. Não deixe de assistir, certo? Obrigado para você que está inscrito no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Divulgue para seus amigos aí que gostam de motorizar, Fusca, Kombi, certo? Diga para eles assistirem que esse vídeo é muito interessante, certo, pessoal? Então, não perca o segundo vídeo, vai lá e já assista e dá essa força para nós aí, tá ok? Fiquem todos com Deus e até a próxima.